O corre-corre do dia das eleições preservou pelo menos um local, a estação rodoviária. O movimento de ônibus e passageiros não sofreu nenhuma alteração por causa da eleição. As principais empresas de ônibus que operam no terminal rodoviário da cidade não tem previsão para carros extras e a procura por passagens não apresentou aumento significativo. Devido ao dia da eleição ser o meio de semana, todo mundo trabalhando, e já surge essa oportunidade de justificar o voto, então a pessoa não vai deslocar do trabalho e perder dois dias de serviço. É devido ao que o pessoal trabalha hoje o dia todo, para a noite, amanhã que eles vêm e votam e voltam para casa, amanhã mesmo. Amanhã que deve dar movimento, hoje não dá.